Olá, para quem não me conhece, eu sou Regis Santos, sou ator, diretor, produtor, professor teatral. Você está assistindo Visibilidade Negada, uma série de vídeos onde falaremos de ícones que ficaram invisíveis em nossa história e que os livros não os trouxeram para suas páginas, foram excluídos e invisibilizados. Vestida sempre com saia rodada e chinelas, assim é descrita Maria Filipa de Oliveira. Não se sabe ao certo a data de seu nascimento e isso só revela mais uma das inúmeras evidências de como o passado escravocrata de nosso país omite a história do povo preto. Maria Filipa veio ao mundo escravizado e depois de liberta passou a valorizar ainda mais a liberdade. A escravidão do povo africano sempre se constituiu um tema perturbador para ela, que foi uma grande lutadora em vida, mas injustiçada e esquecida por quase dois séculos pela historiografia. Heroína negra da independência, como ficou conhecida pela população da ilha de Itaparica, na Bahia, onde nasceu, Filipa era descendente de africanos sudaneses e aprendeu desde cedo a capoeira para brincar e se defender. Dizem que, ainda quando criança, nos arredores da região do mercado modelo, que Maria Filipa teve o seu primeiro contato com os escravos que organizavam uma frente de resistência contra a escravidão. Isso a fascinou. Contam os moradores da ilha que ela viveu em Ponta das Baleias, num casarão onde foi um antigo convento, onde moravam vários trabalhadores que faziam arsenais de guerra. Diferente do que se pensa, ela era uma mulher trabalhadora, que, além de marisqueira e capoeirista, a brava heroína foi personagem de extrema importância da Guerra da Independência da Bahia, de 1822 a 1823. Apesar de ter participado da guerra contra os portugueses como enfermeira e informante, Maria Filipa passou a ser reconhecida quando, ao tomar as rédeas da liderança, ajudou a atiar fogo em inúmeras embarcações portuguesas. Mais exatamente 42. Entre elas, as poderosas Canhoneira 10 de Fevereiro e a Barca Constituição. Essa ação estratégica de combate se deu quando ela liderou diversas etnias, tais como homens, índios, portugueses que estavam ao nosso lado, e um contingente de cerca de 40 mulheres que tiveram um papel fundamental na estratégia de seduzir os portugueses, armar a emboscada e fazer o plano dar certo. Todos a seu comando, armados com peixeiras, pedras, paus, galhos e folhas de cansanção. Aliás, guerrear com folhas é também uma herança das tribos africanas descendente das candaces, mulheres guerreiras e rainhas no Banto, na África, ancestralidade de Maria Filipa. As folhas de cansanção provocavam queimaduras de extrema profundidade e coceira no corpo todo ao contato com a pele dos homens, e eles rastejavam no chão pedindo por socorro. Ao mesmo tempo, as 42 embarcações portuguesas eram incendiadas. Ela ainda conduziu a construção de trincheiras e organizou o envio de mantimentos para o Recôncavo Baiano, região localizada em torno da Baía de Todos os Santos. Seu passado, esquecido pela historiografia e com escassas comprovações documentais sobre sua existência, foi reconstruído por meios de subsídios históricos literários e pela tradição oral. Tais elementos foram imprescindíveis para a elaboração dos traços físicos da heroína, segundo contou em entrevista a perita técnica responsável por criar o retrato oficial de Maria Filipa, baseado em Rita, uma descendente dela de lá da ilha de Itaparica, como relata Filomena Modesto Orge. De 2002 a 2010, a professora Eni Cleide Vasconcevos Farias pesquisou sobre a vida de Filipa e, por meio de cartas de sessão, declarações, entrevistas e informativos das comunidades de Veracruz e Itaparica, o trabalho culminou no livro Maria Filipa de Oliveira, Heroína da Independência da Baía. Para a obra, a pesquisadora se embasou nos achados de Xavier Marx, no livro Sargento Pedro, que cita em seu livro Maria Filipa. O Baldo Osório, autor da História de Itaparica, era contemporâneo da mãe de Maria Filipa e também cita nessa obra uma personagem alta, corpulenta, guerreira, brava, de séculos atrás. Jorge Amado também leva às suas páginas a citação desta guerreira na obra Mar Morto. E temos outros célebres, como Luiz Henrique Dias Tavares, Ladislau Titara, Bernardino Souza, Bras do Amaral, Bernardino Nóbrega e outros que referem-se à Grande Guerreira. O 2 de julho teve sentidos novos e descoberta de tesouros perdidos na história da Bahia. As mulheres, na sua época, não eram nem permitidas se apresentarem na sociedade por serem mulheres e, principalmente, por serem pretas. Porém, disse que Filipa lutou ao lado de Maria Quitéria, por exemplo, em outras batalhas. Esta outra guerreira não passou tão invisibilizada pela história, por ser branca, apesar de ser mulher e enfrentar resistências e, inclusive, não ter sido tão evidenciada na história contemporânea como também merecia. Conta-se que Maria Filipa defende a padroeira dos pescadores, Nossa Senhora da Piedade, quando os descendentes do visconde do Rio Vermelho, Inácio Menezes, vieram buscar a imagem da santa. E ela foi para a porta da igreja com as vedetas, sentinelas, mulheres que trabalhavam com ela, com várias varas, paus, madeiras na mão. Ela e as mulheres lutaram e não permitiram que a imagem da capela fosse retirada. Já em 1923, na parede da mesma capela, foi instalada uma homenagem com os nomes dos heróis da história da batalha local. O nome de Maria Filipa não estava lá. Mas uma iniciativa dos moradores da ilha, quase dois séculos depois, em 2017, incluiu seu nome na lápide da capela, reconhecendo assim a história e as realizações desta grande mulher na guerra. Inspirar-se nesta brava heroína é entender o quanto narrativas negras não devem ser apagadas. Conhecer Maria Filipa é confirmar o quanto a memória é vital para a sobrevivência das histórias e valorização ancestral de um povo. Consciente das demandas de seu povo, mesmo após o fim da guerra, Maria Filipa continuou a reivindicar os direitos à liberdade do povo preto. O nome da ilha, Itaparica, vem do índio pai de Paraguaçu. Ele se chamava Itaparica. Sabe aquela índia que cedeu aos encantos do português Diego Álvares? O Caramuru, lá nos idos de 1500? 300 anos depois, Maria Filipa põe os portugueses para correr deste mesmo lugar. Um lugar de mulheres guerreiras. 4 de julho de 1873 dizem ser a data de sua morte. Se isso de fato corresponder, ela tendo participado dos combates da independência da Bahia, que findou-se em 2 de julho de 1823, temos assim a viabilidade dela ter vivido mais de 60 anos, com completa intensidade e relevância em sua passagem por este mundo. Com uma atuação de extrema importância para o arquétipo feminino de determinação e ousadia e merecimento de reconhecimento de luta da saga da Mulher Preta. Exemplos como o de Maria Firmina nos fazem refletir sobre a importância da história silenciada, a importância de mulheres de tamanha relevância que emprestam suas qualidades e poderes a uma causa maior. Há num gesto assim um sentido de nação e uma narrativa de vida que serve de exemplo para outros tantos e tantas brasileiras que se orgulham de terem uma mulher como essa como exemplo. Quando há espaço para a liberdade, as pessoas podem protagonizar espaços de atuações fundamentais para se tornarem história, referência e orgulho de nação. Nossos heróis e heroínas anônimos precisam repousar a sua eternidade em obras do aprender e do ensinar. Bom, esse foi mais um Visibilidade Negada. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, sigam as nossas redes sociais. Os créditos de pesquisa desta obra de hoje seguem abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!